Aweja Luna, 28 de março de 2022, Serviço Meteorológico de Corsão, deseja um feliz mês, bom dia e bom dia em outra edição de boletins semanais. Nós estamos com a Cândida de Aosero com a CAI durante a semana passada. A grande parte de Corsão registra menos de 10 mm de Aosero, com excepção de Enverroar com a medida de uma quantidade de 22 mm, Soto, 22 mm e Viso Evil, 52 mm de Aosero. A banda de Aosero é muito forte para o último dia em Aosero. Aosero faz a condição de alemã um pouco mais fruta comparada ao normal. Mas, sem o serviço meteorológico, não emitiu um boletim especial para os Aosero, por motivos que não surpassou os critérios necessários para a Aoseroes. Pois, o usuário de alemã tem que ter em conta que, apesar de que não tem um código gel na figura, a condição de alemã porta pouco fruta na temporada de Aosero. Para o que está em cima aqui, um área de pressão alta do Rio-Atlântico, que está extender dentro do Rio-Atlântico, está só para um fluxo de viento fora da direção Aos e moderna. Pois, o viento em cima aqui é pouco comparado com o que está em cima passada. Mas, além disso, quando você tem uma nota sobre a nossa imagem de satélite, apenas alguma nuvem do que está cobrindo a nossa área. Isso aqui é uma indicação de que a nossa atmosfera está relativamente seco, e isso limita a Aosero em diferentes partes da nossa isla. Durante os próximos cinco dias, um simã basta tranquilo ou chamar apenas uma chance pequena para algo de Aosero. A temperatura máxima vai ser entre 29 e 30 grados Celsius e o mínimo de 24 para 25 grados Celsius. A condição de alemã está relativamente moderada. Essa aqui é a turco espécie mal aqui de outros lugares. Aosero, 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 aosero. Aosero, 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 a